Bom dia traders mais amados do Brasil galera hoje é sexta-feira da maldade galera dia 16 de agosto o índice aqui tá fazendo topo atrás de topo lembrando que ontem ele acabou rompendo a máxima do dia né hoje ele fez abertura galera vamos dar uma olhadinha aqui ó tá lá abertura do índice ó fechamento de ontem ficou no 136,370 ok e abertura do dia foi no 136,200 tá então ele abriu abaixo do fechamento do dia anterior mas olha lá o que tá fazendo ó rompeu de novo o fechamento do dia do dia anterior e tá fazendo topo atrás de topo tá podemos até desenhar um canalzinho aqui ó nele é continua numa tendência semanal de alta tá rompendo topo a todo momento já o dólar fechou ontem no 5,493 e meio exatamente onde ele fez a máxima de hoje tá já quis buscar o fechamento de ontem quem ficou com posição em aberto já deve ter colocado o resultado no bolso e tá aqui trabalhando acima da abertura tá muita calma nessa hora vamos analisar para gente fazer uma operação bacana tá antes de fazer qualquer coisa deixa o like aí no vídeo compartilhe o canal vamos fortalecer aí a comunidade dos traders né das pessoas que operam aí no orgânico né diariamente na bolsa de valores tá bom vamos lá analisando dólar querendo buscar a o fechamento de ontem a gente pode fazer uma comprinha tem bastante contratos ali para cima tava fazer uma comprinha a mercado de cinco contratinhos tá vou colocar ali bem no rompimento da máxima a saída nossa tá lá cinco contratos já entrou fluxo comprador enquanto o índice tá querendo buscar o fechamento do dia anterior tá então a gente vai trabalhar na venda do índice a mercado tá saída só com 50 pontos então vamos lá 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 aqui ó nossa saídinha no índice operações rápidas de scalping reativo para dentro da cabeça vem que tem neném tá lá galera entrando defesa de venda ali no dólar no 491 e meio vamos ver se eles vão defender aí justamente onde tá o fechamento do dia anterior se ele romper romper esse canal aí é lua tá lá 5 492 e meio é o preço 5 493 tem 1.200 contratos na fila tem fluxo comprador BTG e agora comprando olha lá índice já deu nosso resultado dólar já tá limpando a fila já tem 519 na nossa frente 515 tá lá notem tem 761 contratos ali ó só que nós estamos na fila já antes de 700 não tem 200 pessoas que adicionaram contratos depois que eu já coloquei a minha ordem tá vendo defesa 492 e meio pode voltar pegar nosso preço médio aqui ó muito fácil tá porque tá bem no topo aqui é a resistência do dia então tem que ter calma nessa hora vamos ver que o índice vai querer fazer para a gente aproveitar mais uma operação também de venda no índice dependendo do momento a galera pagou a doleta rapidinho fluxo comprador aí agora comprando a rodo genial na genial seguido pela XP e BTG o índice já perdeu novamente ali o fechamento do dia anterior tá bem volátil o mercado agora tá lembrando que agora são 11 49 da manhã já fizemos aí um lucro bruto lá zoom relatório de performance 300 reais galera deduzindo taxa de corretagem e emolumento sobra 290 lembrando que na genial não paga corretagem tá o dólar rabiscando já ganhou o fechamento do dia anterior o índice já perdeu o fechamento do dia anterior tem muitos contratos no índice lembrando que também o operador versão V do índice tá e a letra U do dólar vamos aguardar aí para a gente tentar fazer uma nova operação com sucesso já penduraram bastante contratos ali na abertura do dia do dólar e já estão pendurando lá para cima lá nos 5.500 no dólar quase 2.500 contratos tá aqui galera ó 2.308 contratos se eu somar tudo aqui deve dar uns 5.000 6.000 contratos o índice tá bem volátil muita calma nessa hora vamos ver se ele ganha ali um tá querendo romper o canalzinho ali ó de tendência ó lá já enfiaram o volume no doleta já perdeu a abertura ou o fechamento do dia anterior vamos ver o que o dólar quer provavelmente ele pode vir até essa abertura do dia tá vou entrar vendido na doleta tá lá vendido 5 contratos saindo abaixo da abertura do dia tá tá lá bem posicionado o índice eu vou fazer uma compra tá lá também vou pegar 50 pontos só 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50 pontinhos no índice a gente já capa o gato tá lá entrando o fluxo vendedor no dólar já estamos com a saída programada scalping reativo pra dentro da cabeça galera vem que tem neném o índice tá bem volátil o dólar também tá muito volátil sexta-feira o bicho pega galera quem tá começando agora bundinha na parede treina fica no simulador tá lá entrando o fluxo vendedor na doleta se alguém agredir forte a mercado aí já pega a nossa saída já batendo o resultado tá lá galera entrou defesa bem no 488 temos um saldo de venda aqui no volume at price bem grande tá lá índice já pagou galera rapidinho a operação né hoje tá bacana pra operar índice galera passou da meio dia até as 14 horas o mercado cai o volume tá então muito cuidado em operar da meio dia às 14 porque o fluxo fica bem menor né sexta-feira o mercado é bem volátil mesmo porque todo mundo quer bater o resultado né já tá encerrando as posições que montaram ao longo da semana tá lá dólar voltou pro nosso preço médio entrou defesa compradora índice já voltou a ganhar a fechamento do dia anterior vamos ver se ele vai repicar e vai voltar pra fazer novo topo é bom porque se o índice subir o dólar cai e aí bate o nosso resultado que a gente tá já programado né então agora é hora de ter calma de ter paciência ter disciplina vou aproveitar que ele tá lateralizando aí no 490 490 e meio vou pegar um cafezinho e volto já scalping reativo pra dentro da cabeça até mais tchau 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 tá lá galera vem que tem neném tamo de volta doletinha já bateu nosso resultado vamos lá dar um zoom no relatório de performance lucro bruto 575 deduzindo taxa de coetagem e monumentos sobra 557 tá aqui galera o resultado tá galera quem tá aprendendo fica no simulador tá quanto mais tempo de tela você tiver melhores serão suas operações tá o objetivo é scalping rápido ou seja scalping reativo pra dentro da cabeça vou ficando por aqui não opero mais hoje bundinha na parede vamos lá pro resultado semanal pra cego ver e surdo ouvir e semanal tá lá vamos dar um zoom no relatório de performance lucro bruto semanal 3125 deduzindo taxa de corretagem e monumentos sobra 3 mil no bolso tá bom pra você galera scalping reativo pra dentro da cabeça vem aprender tchau galera fui até a próxima chama a vinheta tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri